Chegamos em julho e podemos dizer que talvez esse mês seja o mês da respirada, aquele mês para você respirar depois de tantos meses consecutivos saindo jogos extremamente interessantes e bons. Eu acho que eu arrisco dizer que julho talvez seja o mês mais tranquilinho e até mais fraco até agora do ano talvez. Embora existem alguns títulos que sim podem ser interessantes, tem um específico que eu estou bem interessado em jogar. Mas vamos lá, vamos falar dos top 10 lançamentos que vão vir agora em julho de 2023 e concluímos o primeiro semestre do ano. Pois é, vamos lá, não se esqueça de deixar aquele seu like, se inscrever no canal e clicar na descrição para participar para concorrer àquele Play 5 bonito. Então, vamos lá para o vídeo. Unholy é um jogo de terror em primeira pessoa aí, onde você vai jogar com uma personagem que está procurando seu filho. E, né, nesse meio de exploração do game, você meio que vai abrir portas ali para um mundo paralelo, obscuro. E aí você vai navegar entre esses dois mundos aí paralelos para explorar. Um jogo que possui elementos aí bem darks, bem ali obscuros, onde você vai explorando e descobrindo um pouco mais sobre a história. É naquela pegada de jogos onde você explora, resolve alguns puzzles em primeira pessoa com o Brio Kitcho na mão. Pois é, então esse daí é um jogo aí de terror, né, que a gente tem lançando neste mês de julho. Em sequência, nós temos o Guilt, que é um jogo ali de terceira pessoa, exploração, também obscuro ali, meio terrorzinho e tal, né. E é um jogo que, tecnicamente, ele já saiu. Mas, ele é meio que lançamento para todo mundo. Por quê? Ele era um título exclusivo do Google Stadia, que, né, está aí a falecer. Já, acho que ele acaba, sei lá, setembro, né, alguma coisa assim. E vai acabar o Google Stadia. Então, ele já está vindo aí para as outras plataformas. Então, tecnicamente, vai, é um jogo novo aí. E esse jogo me chamou muita atenção na época que ele foi anunciado, mas eu nunca me interessei tanto por ele. Afinal, eu nunca poderia jogá-lo, né. Até porque estaria no Google Stadia, seria bem complicado. Mas, saindo agora, talvez eu abri um pouco do meu interesse ali, olhando para ele. É um estilo de temática, assim, estética, que eu gosto, né. Você explora ali uma cidade distorcida, tem várias coisas bizonhas acontecendo. Você se sente indefesa, afinal, você joga com um personagem, né, que é piquititito. E esse jogo aqui conta a história dessa personagem que estava sendo perseguida por uns garotos lá, filha da mãe. E ela cai nessa cidade distorcida ali, onde ela vai explorar, resolver puzzles e etc. O ruim desse jogo é que, infelizmente, ele não recebeu críticas muito positivas na época que ele saiu pelo Stadia. E até pelo público também, o público deu uma nota um pouquinho baixa para ele ali, né. Mas, eu quero ver qual que é desse jogo. Ele me lembra muito Little Nightmares, me lembra bastante jogos como Yomawari, por exemplo. Que é esse estilo de terror, assim, que eu gosto bastante. Então, pode ser que seja bacana, apesar aí dos apesares, né. E nós temos o remake de uma saga de jogos aí, que eu acho que muita gente não conhece. E eu também não conheço quase nada. Que é o Atelier, né. A gente vai ter o Atelier Marie Remake. The Alchemist of Salberg. Basicamente, esse é o primeiro título lançado lá em Playstation 1 do Atelier. E ele veio como um remake. E, finalmente, vai ter suporte para inglês, né, língua ocidental. Pelo fato de que esse jogo nunca viu o Ocidente de forma oficial. Teve traduções feitas por fãs, né. Mas ele sempre foi em japonês. Só o terceiro título da franquia que, de fato, foi ser localizado para cá. Eu nunca joguei em o Atelier na vida. Mas, eu sei que, provavelmente, é uma boa franquia. Pelo menos para os japoneses. Afinal, lança jogos disso aqui todo ano, basicamente. São aí, acho que 19, 20 títulos principais, assim. Tipo, tem mais delícia que Final Fantasy, por exemplo. Então, o público japonês, eu acho que gosta muito desse jogo. Senão, não lançaria até os dias de hoje, né. Mas, aqui no Ocidente, pouca gente conhece. Eu conheço quase nada também disso aqui. Sei que tem aqueles fãs ali. Mas, é extremamente nichado. E, vai ganhar um remake aí do primeiro jogo. O que pode ser uma boa entrada para as pessoas que gostam de jogos. Aí, combate por turnos, bem japonêsão, JRPGzão. Como uma porta de entrada, né. Eu acho que seria bacana aí. Então, o remake do Atelier chega aí, também, neste mês de julho. E, nós temos ele. O polêmico, o esquisito, talvez, Exoprimal. Um jogo que, sim, não é tão ruim assim. Mas, que, para mim, esse jogo vai ser extremamente abandonado rápido pelos jogadores. Isso, se tiver jogadores no seu lançamento. A gente trouxe um vídeo já comentando sobre Exoprimal. Mas, a grosso modo falando, é um Overwatch com hordas de dinossauro e um pouquinho de PVP. Eu acho que é o melhor resumo para esse jogo. Você controla vários exoesqueletos ali, né. Com cada um com suas habilidades. Alguns são bem realmente parecidos com Overwatch. Não tem como não compará-los. Né. Overwatch para Paladins ali. Você luta, né. Ao mesmo tempo que você vai progredindo no jogo com hordas de dinossauro. E, às vezes, no final, você tem um combate onde você luta de frente a frente mesmo com a sua... Com a equipe inimiga, né. Porque, até o final, você meio que vai, tipo, carregando um carrinho ou avançando na fase. Em paralelo com a equipe inimiga. Mas, vocês não se enfrentam ali. E, no final, tem um PVPzão ali. O grande problema é que esse jogo vai vir custando 300 conto, né. Entretanto, vai estar no Game Pass ali. Mas, no PC e nas outras plataformas, trezentão. E, aí, eu acho que isso já é o motivo suficiente para muita gente não comprar esse game. E, eu não acho que o público do Game Pass inteiro vai abraçar e sobreviver esse jogo. Com tantos jogos do mesmo gênero do mercado. Mas, é um título que vai sair aí em breve. Vamos ver se eu vou estar certo ou não das minhas predições. Gostaria que desse certo, né. Não gosto que o jogo dê errado. Mas, as decisões aqui são bem esquisitas. Immortals of Heaven. Esse jogo chama um pouquinho a atenção porque ele parece bem frenético, bacanudo. Lembra um pouquinho o Doom, a grosso modo ali. Ele me lembra um pouco o List of Battlemage também. Que é um jogo de primeira pessoa, onde você utiliza muitas magias, basicamente. Para você lutar com os inimigos. Eu vi ali algumas gameplays. Eu vi alguns trechos de gameplay. A expressão facial de alguns personagens. Eles são até mods de atores famosos. É bem bacana. Eu achei interessante. A gameplay parece ser bem ali fluida, divertida. Teve pessoas que já tiveram acesso ao jogo aí um pouco antecipado. Jogaram. E falaram que o jogo é divertido. Então, vamos ver. Pode ser bem mega divertido ali. Estilo um dunzão. Ele é um jogo solo, tá. Ele não tem foco em multiplayer nem nada. Então, é aquele jogo solozão. Para você pegar o passo às magias. Tem magia diferente e tal. Deu rotar bichinhos. Então, pode ser interessante. Pode ser até bem promissor e divertido de fato. Pikmin 4 é o título exclusivo aí que sai para o Nintendo Switch neste mês. Cara, eu tenho que jogar Pikmin. Porque Pikmin você olha assim e fala. Nossa, que bagaça é essa? Parece um jogo bobão. Toscão, assim, olhando. Mas todo mundo que joga Pikmin fala que é um jogo mega divertido, cara. Um dia eu vou experimentar essa bagaça para ver isso aí. Porque o pessoal elogia demais o Pikmin. Aparentemente, ele realmente parece um jogo bobinho e tal. Mas ele é um jogo meio que, assim, é meio que estratégia, exploração. Você controla os Pikmin que eles vão resolvendo várias tarefas para você. Conforme você avança o mapa, você precisa coletar recursos, né. Tipo, comida e tal. Derrotar monstrinhos. E os Pikmin vão fazendo todo esse serviço para você. Você vai utilizando as suas ideias ali de como fazer os Pikmin se trabalharem para você. Pois é, tem que dar uma carteira assinada para esses Pikmin aí, pô. Vai dar ruim, eu estou falando. Enfim, um dia eu vou jogar Pikmin, vai. Um dia eu acho que eu vou dar uma chance para esse game. Mas ele saiu este mês exclusivo de Nintendo Switch. Temos um jogo bem indizinho aí que é o Rightfully Bear Arms. A gente controla um ursinho, né. Que é um jogo de bullet hell com rug light ali. Onde você simplesmente, nessa visão top down, você vai enfrentar diversos inimigos e diversos inimigos dando aquela chuva ali de balitas na sua tela, né. Você tem que esquivar e tentar progredir no game. Você pode, quando você falece, por exemplo, escolher se você quer perder o loot. Se você quer que, quando você jogar a próxima run, os inimigos fiquem mais fortes. Então, o jogo meio que te dá algumas escolhas que podem te ajudar ou não. Além de árvores de habilidade que vão mudando a cada run. É um jogo que você vai conseguindo progredir, já que é um rug light, né. Não um rug like. Então, você tem uma progressão um pouco mais suave do que o rug like que demora bem mais a você progredir. E é um joguinho índio que parece bonitinho, parece fofinho, vai. Mais um título da Sony aí, recente, chegando ao PC. E nada daquele título que vocês já sabem qual. Ratchet Clank Rift Apart. O jogo vem pro PC aí, né, depois de sair, não faz tanto tempo assim. O jogo vai, promete, né, trazer inclusive suporte a resoluções ultra-wide, por exemplo. A tecnologias de placas de vídeo. E por aí vai. Ratchet Clank é um jogo de aventura, né, plataformas ali, shooter também. Onde você progrede por diversos cenários, enfrentando inimigos, realizando upgrades no seu bonequinho. Você move entre diversos planetas, por exemplo, que possuem configurações diferentes e tal. Formas diferentes de progredir. É um joquinho bem bacaninha, assim, né. E que tá vindo agora do Play 5 para o PC, pra galerinha. E esse daí é o jogo que eu mais tô querendo dar uma conferida. Que é o Remnant 2, né. Que é a continuação do Remnant From The Ashes. Porque é um jogo bem bacana, né. Ele é um Souls-like. Entretanto, é um Souls-like que implementa também terceira pessoa, né. Tira a terceira pessoa. Você tem as armíticas ali e tal. E ele mescla esse combate Souls-like. E ele fez isso muito bem no primeiro jogo. Eles conseguiram mesclar, colocar essa essência e tornar o jogo mega divertido. E agora a gente vai ter a sequência aí do game, né. O primeiro jogo, por exemplo, tinha mapas que eram um pouco procedural ali. Várias partes dos mapas eram procedurais. E agora, né. É um jogo que tem, vai seguir, esse mesmo rumo, assim, de estilo de gameplay, por exemplo. Do Remnant, e agora você tem arquétipos de itens novos. Você pode desbloquear, melhorar. Você tinha bastante upgrade já, né. Faz muito tempo que eu joguei Remnant. Eu não tenho 100% muito fresco na minha memória. Mas eu sei que é um jogo, assim, de combate. Ele era bem bacana. Os chefes eram bem divertidos. E esse é o foco do jogo. Chefes divertidos, exploração. E um combate bem bacanudo, né. Então eu quero bastante aí visitar esse título. Dar uma jogadinha nele. E eu acho que é, pra mim, o melhor título. Assim, melhor não, né. O que eu mais tô interessado neste mês. E por último, nós temos o novo título da série Double Dragon, né. Que é um jogo de beat it up. Que fez muito sucesso antigamente. O jogo aqui, você pode escolher até 13 personagens diferentes jogáveis. Você pode jogar em co-op local. E, entretanto, eles também adicionaram elementos de roguelite no jogo. Onde você, a forma que você escolher, a ordem que você escolher a missão. Vai afetar, por exemplo, o tamanho da missão. O número de inimigos. E a dificuldade. Então ele vai dar bastante fator replay aí. Para os jogadores. E a forma que você jogar aí. Pode ser bem diferente do seu amiguinho. Tá? Um título que sai no finalzinho de julho aí. Novo jogo de uma franquia clássica. E, meus queridos. Basicamente, isso aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau.